Olha pra frente, motores, você tem que olhar pra frente Vai, ó, o volante é duro, cara, não deixa pra virar em cima da hora, não Vai, tenta mudar pra segunda Não, não presta atenção nisso, não Carinha, ai meu Deus Arthur, você é doidinho da batata, Arthur Arthur, você tá levando obras preciosas nesse carro, tá? Melhor você tomar cuidado com o seu motor de moto Arthur, tenta colocar a segunda Pisa na embreagem e aí você tem que encaixar a segunda Tá, melhor na retinha ali, então vai na retinha ali Você pede primeiro andando rápido, que isso Não, aí tem que andar um pouquinho mais devagar Porque força o motor Você só pode colocar na segunda quando você for um pouquinho mais rápido Agora Pensa na embreagem Não, colocou no ponto morto, encaixa a segunda Encaixou agora, vai Solta devagarzinho, embreagem Aperta embreagem feia Não, pode ir Não tá tão rápido assim não, pode ir tranquilo Eu quero mais Tá Faz um oito, faz um oito Você tá só no círculo, vamos fazer um oito Isso, vai ali, vai lá no poste e circula Ei, cuidado aí, cara Ai, como é que freia? Você, em vez de você tirar, vai do acelerador Não, 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 você vai me matar Para frear Para frear, vamos parar agora, né? Para o irmão ir Para! Ei, menino, ousado Não, 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 não Por quê? Porque não é assim que se faz Como é que você vai parar? Eu não sei Aperta Que era para pisar no freio Aperta a embreagem Você para pisando no freio e na embreagem ao mesmo tempo Para o carro não pular para frente Tá Tá Então vai diminuindo a velocidade Não, agora não Carinha, olha para onde você está indo Acerta o volante Vai? Vai Pisa aí na embreagem e no freio Embreagem e no freio Com delicadeza para o carro não dar um pinote E muito bem, cara Põe no ponto morto Pronto Agora você desliga o carro Desliga o carro Puxa o freio de mão Muito bem